Depois do escandeio, Alex cabeceia, Ronaldo Spalma e Edmundo empata para o Vasco 1x1. Edmundo recebe passe de Havaí e faz Vasco 1x0. Cruzamento de Ramon, Ivair ajeita de cabeça e Edmundo faz o segundo do Vasco. Vem chegando o Vasco, Edmundo, é bom momento, abertura, Evair está parado o jogo. E o cartão amarelo para o jogador e o pênalti está marcado, reveja. A marcação do pênalti em cima do Edmundo. Partiu Edmundo, está autorizado. Correu, bateu. Gol! Está mandando repetir. Agora sim, autorizado Edmundo. Partiu para a bola, bateu firme. Gol! Do Vasco da Gama para a festa da torcida Edmundo. Ramon. Evair fez o domínio, foi puxado. Foi puxado e está marcado. Mais um pênalti no jogo. E cartão na jogada. Autorizado Edmundo. Partiu para a bola, bateu. Gol! 2 a 1, Vasco da Gama. Logo aos 27 segundos, Edmundo mostra o seu cartão de visitas para a União São João. Vasco 1 a 0. Mas o show fica para o segundo tempo. Aos 23, faz 2 a 0. Aos 27, ele dribla o goleiro e faz um golaço. 3 a 0. Um minuto depois, ele aproveita a falha de Edmundo e faz mais um. 4 a 0. Não perca a conta. Aos 34, mais um golaço de Edmundo. 5 a 0. E olha que ele ainda perdeu um pênalti. Mas no fim do jogo, ele fechou a goleada com mais um belo gol. Recorde de gols de um jogador em uma só partida do Campeonato Brasileiro. Edmundo invade a área e é derrubado. Ele mesmo cobre e faz o décimo segundo gol dele no Campeonato. E aí o Vasco com o Evair. Acabou dando certo a tabela. Evair, grande bola para Edmundo. Gol! Edmundo no Vasco. Volta o rebote ainda do Edmundo. Faz o giro em cima do Edinho. Prendeu, brincou e o juiz da pênalti. Nós temos 39 minutos e meio. Corre o Edmundo. Vai para a cobrança. Regis no gol. De pé direito ele bate. Gol! Aos 38, foi a vez de Edmundo fazer a festa sem chances para o goleiro Sérgio. Palmeiras recuam o jogo. Bola para na poça d'água. Vem chegando o Vasco. Edmundo a chance do gol. Bateu! Gol! Do Vasco na dama, Edmundo! Cruzamento de Evair. Edmundo sobe com o braço levantado, cabeceia e marca. A impressão é de que ele toca a mão na bola. Antes de comemorar, ainda no chão, ele dá uma olhadinha para o árbitro. Alegria do artilheiro do campeonato com 17 gols. De média distância, bateu direto. Olha a bola desviada. Gol! É do Vasco! Edmundo mais uma vez. É o 18º gol dele no campeonato. Olha só a saída do Edilson. Saiu mal, Edmundo! Gol! É do Vasco, Edmundo de novo. Chegada do Embu. Conseguiu ganhar uma dividida pelo alto. Boa! Chegada do Juninho. Lançamento para o Edmundo. Condição legal, está valendo. Botou na frente. Pode sair o gol. Driblou. Vai sair um golaço, hein? Edmundo! Gol! 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 Edmundo! Edmundo! Um golaço para o Vasco, sensacional! Se livrou da marcação, ninguém segura. Impressionante a forma do Edmundo. Três para o Vasco, um para o Curitiba. Edmundo, ele de falta aumenta. Vasco 2 a 0. Juninho cobra um escanteio e Edmundo faz 4 a 2. Agora, ele lidera a artilharia com 22 gols. Demarcação do Lille em cima dele. Prende Edmundo. Ótimo lançamento. Chega Maricá, entrou na área, o cruzamento. Gola passa, o Willian faz a defesa. Edmundo, toque! Gol! Do Vasco da Gama, Edmundo! Mais um a 0 a 17 minutos e 50 segundos. Um belo gol do Edmundo, você está revendo. Falhou o goleiro Willian. Ele no leve toque, colocou no ângulo. Coloca na frente, põe velocidade. Já partiu Edmundo. Partiu o lançamento do Pedrinho. Edmundo, a saída do goleiro. O choque com o goleiro está marcado. Está marcado o pênalti. Parte para a bola. Caminha lentamente, bateu. Gol! O Vasco da Gama, Edmundo, faz o segundo na cobrança de pênalti. Aos 37 minutos e 20 segundos. 2 a 0, o Vasco da Gama. Está aí a repetição para você. Grande área, faz o lance, prende bola. Agora é fazer pirula e ficar com a bola mais tempo. Isso ele faz bem. E o juiz da pênalti. Partiu Edmundo, pé direito na bola. Gol! Do Vasco! Pedrinho cruza o zagueiro. César falha feio. E Edmundo, com calma, marca o gol da vitória. O vigésimo sexto gol dele do brasileiro. Vasco, 2 a 1. Essa vitória foi com garra, com vontade, com determinação. E vitória acho que de um time que quer chegar a algum lugar. Edmundo, Emaí. Beleza de bola para o Edmundo. Vai ficar cara a cara com o Klemmer. Edmundo, pintou o gol do Vasco. Edmundo, gol! É do Vasco! Edmundo, vigésimo sétimo. A um gol do recorde, Edmundo. Um para o Vasco da Gama, zero para o Flamengo. Klemmer sai do gol. Olha o Edmundo, olha o Edmundo! Gol! É do Vasco! Edmundo faz o segundo dele. Lançamento do Juninho. Júnior baiano barcando Edmundo. Ele tirou o Klemmer, tocou para o gol vazio. Edmundo! Vasco, 2, Flamengo, 0. Cruzamento na direção do Ramon. A bola chega no Edmundo. domina o artilheiro na grande área de Mundo. Busca espaço, tenta o drible. Bateu! Gol! É do Vasco! 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 É do Vasco!